E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, o governo Kishida soltou, como é que se fala assim, os relatórios econômicos. Os que seriam mais atuais. Só que infelizmente o governo Kishida está encobrindo tanta coisa, ele está escondendo tanta coisa, que os relatórios que eles soltaram é do mês 3. Faz sentido um negócio desse? Por isso que eu falo, que o governo Kishida está escondendo muita coisa, ele está soltando uns dados muito estranhos. E a coisa está esquisita. Então eu vou trazer isso para você aqui, já para você ter uma ideia de como está a parte econômica do Japão. Se o vídeo ficar comprido, o Gomenasai, porque são 5 matérias. Para te deixar bem a par da política do governo Kishida, de como está a parte, como é que se fala assim, de dados que o governo Kishida solta em relação à economia do Japão. Se você entende de japonês, vamos começar aqui, pela primeira. É a seguinte, houve aquele aumento do dólar, que chegou a 160, logo depois caiu para 155. 154, 155. Não faz sentido isso ter caído, como é que se fala assim, sozinho. Sem alguma intervenção. Ou seja, do Boj, ou seja, do governo japonês. Não tem condições. Simples assim. Só que o governo foi questionado. Aí o governo fala assim, o ministro das finanças, Kanda, aqui no Japão, ele foi questionado. Aí ele falou, não vou falar nada sobre isso. Perguntaram para o Kishida. O Kishida também, não vou falar nada sobre isso. Então, o que que é? Eles estão encobrindo. Por quê? Fizeram aquela ideia do Banco Central japonês. Não faremos mais intervenções. E fizeram. Por quê? Estão com, desculpa o termo, estão com fiofó na mão para não falar alguma outra coisa. Do dólar explodir muito de uma vez. E eles perderam o controle mais do que já estão perdendo. Porque, olha só, se você entende japonês, dá uma olhada nisso aqui. O Kishida também, o caso da verdadeira, Os governos da verdadeira, quando ouvemos uma coisa. O que é a relação do que faz? O que é o que você. O que é isso que é? O que é isso? O que é? Então, você escutou primeiramente a voz do Kanda, primeiro teve o narrador ali, depois veio a voz do Kanda e veio a voz do Kishida. Então você viu que ambos não fizeram comentário nenhum. Então, é o seguinte, se você não entende japonês, vem comigo aqui. O ministro das Finanças, Kanda, foi questionado se o governo ou o Banco do Japão tinham intervido no mercado. Mas uma vez ele evitou comentando o seguinte, não tem comentário sobre se houve ou não qualquer intervenção. Isso estava na cara que eles fizeram intervenções. Custava falar, tipo assim, para ser um governo claro, ó, nós fizemos intervenções para não deixar a coisa degringolar. Mas não, por causa daquela palavra do EDA, que eles não iriam mais fazer intervenções, juntamente com o Suzuki, deu no que deu. Agora, fizeram intervenções e passaram vergonha. Aqui, Kishida, o primeiro-ministro Kishida disse aos jornalistas no gabinete do primeiro-ministro, absteimei de comentar sobre as tendências cambiais e a intervenção cambial, incluindo se houve ou não. Então, custa o cara falar? Ó, nós fizemos. Sim, nós fizemos. Mas não quero falar o valor que nós fizemos. Mas você vê como é que tenta encobrir as coisas, aí depois vem com aquela política falando assim, nós queremos mediar a paz no mundo. Porra, como? Você já começa escondendo as coisas dos próprios residentes do seu país, você está querendo fazer algo haquiri, algo claro, para o resto do mundo? Pô, é muita demagogia. Então, a primeira parte já deu para você ter uma ideia que o governo Kishida está escondendo alguma coisa. Ó, taxa de desemprego. Escuta comigo aqui, se você entende o Nihongo, olha só. Então, a segunda parte já deu para você ter uma ideia que o governo Kishida está escondendo. Então, se você entende o Nihongo, olha só, deu para você ter uma ideia. Eu não posso colocar tudo, senão dá problema para mim. É o seguinte, a taxa média de desemprego do último ano fiscal foi de 2,6%, inalterada em relação ao ano anterior. Então, o que isso quer dizer? Que o Japão está há dois anos com a taxa de desemprego de 2,6%, inalterada. Eu nunca vi um negócio desse. Dois anos, eu bati o mesmo número para um país. Nem para cima, nem para baixo. Mas para quem acompanha o canal há mais tempo e via os relatórios econômicos do governo que eu trazia, quando saía, porque às vezes o governo soltava de mês em mês, às vezes o governo pulava dois, três meses para ele soltar um relatório. Sinal que eles não tinham o que falar e estavam encobrindo os dados. Só que chegava uma hora que não tinha como encobrir. Eles tinham que soltar e soltavam qualquer porcaria. Então, quem acompanhou o canal ao longo dos tempos deve se lembrar desse 2,6%, porque era 2,6% o tempo todo. Mas continuamos. O número médio de pessoas empregadas está a aumentar, diz o Ministério da Administração Interna e Comunicações. A situação do emprego está a melhorar e continuaremos a monitorar a situação de perto. De acordo com o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas em março era de 67,26 milhões, enquanto o número de desempregados era 1,85 milhões, com a taxa de desemprego nacional excluindo flutuações sazonais, era de 2,6% inalterada em relação ao fevereiro. Então, guarda bem esses dados, porque nós vamos chegar neles ainda. Como resultado, a taxa média de desemprego do último ano fiscal foi de 2,6% inalterada em relação ao ano anterior. Então, você vê que se não subiu nem desceu, que a parte de trabalho, a parte de emprego, está estagnada. Ela não cresce e ela não diminui. Ela está parada. Então, já dá para você ter uma ideia de como está a situação econômica no país. Se não aumenta os números de funcionários nas empresas, sinal que as empresas não estão vendendo, não estão fazendo grandes contratações. Se, como é que se fala, não está caindo também o número de funcionários, está se mantendo. Então, já dá para você ter uma ideia de que economia é estagnada. Simples assim. Além disso, o número médio de pessoas empregadas no último ano fiscal foi de 67,56. O dia agora está sendo 67,26. Você vê que caiu 30 milhões. Então, por isso que eu falo, guarda bem esses números. Igual no caso, a indústria de alojamento teve um aumento. Alojamento e alimentação, no caso, bares, zacaiás, é a parte do turismo, com hotéis, riocans, etc. Houve um aumento de 160 mil para 4,2 milhões. E a indústria transformadora, que seria as fábricas, diz a lenda, que aumentou 160 mil. 160 mil pessoas. E a indústria da informação e comunicação aumentou 90 mil. Olha, desculpa, você viu que os capirotinhos aqui e o povo aqui está fazendo uma barulhada danada. Se sair no vídeo, gômena sai. O número de desempregados, presta bem atenção nesse dado agora. O número médio de desempregados do último ano fiscal foi de 1,78 milhões. O mesmo número do ano anterior. Você viu que agora, o número de agora está 1,85. Antes era 1,78. Então você vê que, o que aconteceu? Deu uma subida. Você viu que subiu o número de desempregados. Então é aquela velha história. Se a gente pegar os números, anotar e fazer comparações, não bate com o que o governo está declarando. Por isso que eu gosto de pegar certas coisas, mostrar os números. Por quê? Aqui a gente pega a discrepância. Se o governo está tentando mentir ou não. Ele pode soltar um monte de número para tentar embaralhar a cabeça das pessoas. Mas se a pessoa souber fazer uma análise ali, ela pega a discrepância. E é o que eu estou trazendo para você. Essa discrepância entre questão de numerações. Mas, olha só. Isso aqui me chamou muita atenção. O número de demissões voluntárias, como abandonar o emprego atual em busca de um ou outro melhor, aumentou em 30 mil. Então, elevando para 750 mil. Por outro lado, o número de pessoas que abandonaram seus empregos devido às razões como falências ou reestruturação, diminuiu em 30 mil para 240 mil. Quem acompanha o canal, ou quem acompanha os dados da Tecoco Data Bank, deve se lembrar que no final do ano passado, a Tecoco tinha soltado uma matéria falando que aumentou o número recorde de falências no Japão. Como é que o governo japonês me fala que diminuiu? Você vê que não está batendo. Tem informações que não batem. Aí, a Administração Interna e Comunicação afirmou. O número de pessoas empregadas aumentou e quase regressou aos níveis do pré-coronavírus. E pode-se dizer que a situação do emprego está numa tendência de melhoria. Então, você vê que tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha. Não está batendo. Agora aqui. Proporção número de vagas. Você vê que o povo aqui não respeita. Você vê que eles batem, portam, caramba, quatro. Rapaz, se eu bater a foto para vocês e mostrar da sacada desse povo, como é que está sujo, é que está naia. Você passa na frente da casa desse povo, é um fedor. Vocês não fazem ideia. Pergunta se a empreiteira, alguma outra coisa faz, como é que se fala, ou a imobiliária toma alguma providência. Não toma. Eu tenho que morar aqui. Eu preciso ficar com as janelas da minha casa fechada. Por quê? Por causa de barulho, por causa de fedor. É complicado, né? Isso porque fala. Ah, é japonês. Não vou passar pano, não. É japonês, mas é que está naia. Mas eu vou fazer o quê? Mas voltando aqui. Vocês viram que às vezes eu fico meio indignado, porque esse povo não respeita. Às vezes, às duas, três horas da manhã, eles estão fazendo uma zorra danada. Mas, vida que se segue. Mas vamos lá. A média nacional de proporção efetiva de vagas de emprego por candidato em março foi de 1,28 vezes. Olha só. Presta bem atenção nisso aqui. 0,02 a mais que o mês anterior. Então, você vê que não chegou nem perto de 1%. Nem, não chegou nem perto de 0,1%. Não chegou nem perto. Então, já dá pra você ter uma ideia que o número de vagas que foram criadas foram muito, mas muito, muito poucas. Eu estou fazendo essa ênfase nesse muito, 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 porque é 0,02%. Sinal que a economia está totalmente parada. Aí é aquela velha história. Eu falo esse tipo de coisa, daqui a pouco me aparece alguma agenciadora, algum empreiteiro me xingando. Você está falando isso aí, daqui a pouco meus funcionários somem, meus clientes somem. Mas, pô, eu vou ficar mentindo pros outros. Não, venha pro Japão, que o Japão está, ó, uma bosta. Eu vou ficar mentindo pro povo? É minha credibilidade no canal. Então, eu vou ficar mentindo pra quê? Porque se é o próprio número do governo japonês, a única coisa que eu estou fazendo é o quê? É interpretar isso pras pessoas que não têm conhecimento nessa parte de interpretação de dados. Tem gente que não, como é que se fala assim? Olha esses números, parece que é grego. Até a pessoa aprender a fazer interpretação de dados em relação, assim, ela bate muito a cabeça. Então, é o que eu faço. Eu estou vindo aqui e ela trazendo tudo esmigalhado pras pessoas. Só que, como é que se fala? Tem gente que ainda não consegue entender. E tem gente que, quando eu falo esse tipo de coisa, fica muito puta comigo. Mas é a verdade do Japão. Eu vou ficar mentindo pras pessoas? Pra quê? Pra mim sujar meu nome? Por quê? Pra empreiteira ganhar dinheiro? Ou pra agência ganhar dinheiro? Não, não vou fazer isso. Nem a pau. Prefiro eu ganhar dinheiro do que eles. Simples assim. Não sou hipócrita. Gosto do dinheiro. Mas, infelizmente, meu canal é pequeno e não dá. Não rende. Mas eu gostaria muito que rendesse. Porque aí eu poderia fazer, como é que se fala, certas melhorias nos meus equipamentos pra fazer uns vídeos melhores. Mas como eu tenho equipamentos, como é que se fala assim, da época da vovó, ele tem que se virar como pode. Mas vamos lá. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma, parece haver um movimento para reduzir as vagas de emprego na indústria transformadora. Indústria transformadora é o quê? É a indústria onde a grande maioria dos brasileiros trabalham. Tá? Que é afetada pelo aumento de preços e precisamos ficar atentos com isso. Vou ler de novo, tá? Pra frisar isso bem, pra ver se entra na cabeça de algumas pessoas. O próprio Ministério do Trabalho do Japão falando, parece haver um movimento para reduzir as vagas de emprego na indústria transformadora. O que é afetada pelo aumento de preços e precisamos ficar atentos com isso. Então já dá pra você ter uma ideia aqui, aquilo que eu sempre canso de falar. Quer vir financiado do Brasil pra cá, trabalho? Não há problema. Só que faça uma pesquisa muito bem feita. Porque depois que você vier, depois que você assinou o contrato e vier, não tem chora-me-dói. Porque você vê que estão reduzindo números de vagas de emprego na indústria transformadora. E o seu contrato de trabalho, dependendo do Brasil pra cá, não te garante horas extras ou não te garante um novo emprego caso você seja demitido. Se você for demitido, você vai ter que arcar ainda com a despesa do seu contrato de financiamento aí, de alguma forma. Se você ficar sem hora extras e ficar só de teide, que é o horário normal das 8h às 5h, você ainda vai ter que pagar seu financiamento. Mas pergunta pra mim, se na hora de descontar o desconto em folha, se eles vão dividir pra você isso de acordo com a queda de serviço. Não. Eles descontam de forma implacável. Eu falo assim por quê? Porque eu já vi várias vezes financiado. Conheço muita gente que veio financiado. E são todos unânimes. Na hora de descontar, eles descontam sem dó. Então, quanto mais hora extra você tiver, mais seguro você vai ter o que comer no outro mês. Sem ter que pedir vale. Porque senão vai ficar uma bola de neve. E tem empreiteiras que geralmente, dependendo, só dá vale no primeiro mês. No segundo mês, ela já fala, não vou te dar vale, porque já deu tempo pra você se reestruturar, pra você ter o seu ganha-pão. Então, procura se virar com o que você tem. E nisso a pessoa se lasca. Tô falando algumas verdades aqui. Eu sei que muita gente não gosta, mas verdade seja dita. Sem hipocrisia. Mas vamos lá. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, a relação efetiva entre empregos e candidatos que indicam o número de vagas por pessoa, procura, foi de 1,28, né? A média nacional de março, com um aumento de 0,02. Isso aqui é ridículo, como é que se fala? Mas continuando. Por estado. Esse tipo de classificação aqui eu gosto, porque ele mostra os estados que estão com mais vagas de emprego e com menos vagas de emprego. Então, dependendo, caso você more de algum local assim, já dá para você ter uma ideia o quão fácil ou quão difícil ficará a sua procura por emprego caso você seja demitido ou você queira trocar de emprego. Isso aqui é uma bússola muito boa para você ver. Estados bons para procurar emprego ou estados ruins para procurar emprego. Mas vamos lá. Fukui, como sempre, está com 1,94 vezes. E a Maguti, com 1,70. Por outro lado, as mais baixas são Osaka, como sempre, e Hokkaido. Osaka com 1,07 e Hokkaido com 1,11. Só para vocês terem uma ideia de proporção. O governo falou que, nacionalmente falando, o número de vagas está entre 1,28 vezes. Só em Fukui, ele está com 1,94. Você vê que está tendo muita vaga de emprego para o lado de Fukui e a Maguti. Você vê que Shimane caiu nessa, como é que se fala, nesse ranking. Tanto que nem apareceu. Então, você vê que alguns locais estão mudando a situação. Pô, é bacana. Para caramba. Para mim, eu acho interessante para caramba esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Olhando as vagas de emprego por indústria. Indústria que eles falam assim, os setores da economia. Não é que é, como muita gente tem aquela ideia, que a indústria é tudo fábrica. Não. Porque aqui no Japão, eles falam por indústria, mas assim, tem a indústria pesqueira, a indústria agrícola, a indústria transformadora, a indústria hoteleira. Então, já dá para você ter uma ideia. Então, a gente tem que colocar os pingos nos isso para as pessoas não usarem esse tipo de interpretação de uma forma leviana. Por que eu falo isso? Porque dependendo da forma que eu usar, as pessoas podem usar o que eu estou falando para inverter a situação, a interpretação da forma que não deveria ser feito. Por isso que, às vezes, eu faço muita ênfase em certas coisas para evitar certas ambiguidades. Fica até meio chato, sim, até para mim, mas é uma questão até de segurança da minha fala. Mas vamos lá. O número de novas vagas de emprego aumentou em 1,6% na indústria de investigação acadêmica e de serviços profissionais e técnicos, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Todas as outras indústrias registraram quedas, com declínio de 10,8% na indústria transformadora. Deu para você entender. Por que eu venho batendo aqui? Estuda, Nihongo. Estuda, Nihongo. Não fica dependendo só de emprego, de fábrica, porque a situação está ficando complicada e está apertando o cinto, o cerco está fechando para quem trabalha em fábrica. Olha aí. Caiu 10,8% na indústria transformadora. Mas continuando. Caiu 10,5% em serviços relacionados com a vida e entretenimento e na educação e apoio e aprendizagem. Então já deu para você ter uma ideia que tirando a parte de investigação acadêmica, no caso, a parte de estudos e serviços técnicos, o resto tudo caiu. Na província de Ishikawa, onde as empresas foram afetadas pelo terremoto da península de Noto, o número de vagas de emprego diminuiu na proporção efetiva de vagas por candidato. Diminuiu 0,03%. Você viu que cai ao mês anterior, ficando em 1,28%. Você vê que até a média de Ishikawa é maior que a média nacional do Japão. A média nacional do Japão é 1,28% e Ishikawa está 1,38%. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma na indústria transformadora, é aquela indústria que ressalto mais uma vez, que é onde a grande maioria dos brasileiros trabalham como autopeças e outros locais, montadoras. Na indústria transformadora, o custo das matérias-primas estão a aumentar e parece haver um movimento para reduzir o número de novas vagas de emprego. O estado de recuperação das áreas atingidas no desastre também está influenciando. Então já dá para você ter uma ideia o porquê que o governo Kishida interviu no 160. Porque ainda ia ter a fala do governo americano agora. Quem assistiu a live que eu fiz no domingo, que é uma live até comprida no sinal, deve-se lembrar que eu havia feito a previsão de 160 para essa semana. Mas eu estava esperando o 160 para depois do pronunciamento do FED, do Banco Central americano. Mas isso aconteceu antes. Eu acredito que o mesmo pensamento que eu tive o governo japonês também teve. Por isso que ele interviu. Porque na hora que vier a fala do FED vai vir outra bomba. e se não tiver no 160 eles tivessem 160 e depois da fala subisse mais um certo tanto eles teriam que pagar muito mais caro caso eles estejam pagando para retirar esses papéis. Porque como os papéis são do governo japonês ele simplesmente pode retirar a custo zero entre aspas. Claro que pagando as taxas de movimentação etc. Mas tirou isso aí os papéis são deles. então eu coloco eu tiro. Mas se ele pagou se ele esperasse um novo aumento ali como é que se fala depois do FED para intervir ia ficar muito mais caro para ele. Então já deu para você ter uma ideia do que ele fez agora. Mas quer ficar escondendo o jogo mas quem como é que se fala assim quem trabalha com parte de economia percebeu houve a intervenção só o governo quis falar daqui dois três meses o governo fala é típico do governo Kishida da outra vez foi a mesma coisa houve certa intervenção aí depois que depois não sei quantos meses eles falaram havia necessidade de esconder não havia mas de qualquer maneira tá vamos aqui quarta a quarta matéria tá do mês três de acordo com o governo japonês falou que o índice de produção industrial de março cresceu mas você viu que o ministério do trabalho falou que tá caindo o número de vagas tanto que caiu dez vírgula como é que era aqui era dez vírgula oito por cento você vê que as informações não batem você vê que não há um consenso entre os ministérios como eu sempre falei não há uma sinergia entre os ministérios então cada um coloca aquilo que puxa a sardinha pro seu lado se você entende gente real коммент você não só não é o o Para você que entende Nihongo, você deve ter entendido O tamanho do cambalacho que o governo japonês colocou para poder falar que houve um aumento Se você entende japonês, você deve ter sacado Se você não entende, vem comigo aqui que eu vou trazer para você O cambalacho numérico que eles colocaram aqui para poder falar que houve um aumento Na parte do índice de produção industrial O índice de produção industrial de março, média atividade produtiva das empresas Foi de 3,8% superior ao mês anterior, marcando o primeiro aumento em 3 meses Por setor, a Daihatsu Motors, que suspendeu as remessas, no caso sim, as entregas de veículos Devido ao problema de aquisição fraudulenta da certificação nacional E a Subaru, que suspendeu temporariamente as operações devido ao acidente Retomaram gradualmente as operações em 9 dos 15 setores em geral, incluindo o automobilístico Você vê que aqui eles não citaram a Toyota Então pode ser que no próximo mês eles citem a Toyota Porque aconteceu o mesmo problema com a Toyota Você vê que não foi falada a Toyota Mas vamos lá Por outro lado, embora se preveja que os planos de produção das empresas aumentem Tanto em abril como em maio O Ministério da Economia, Comércio e Indústria Diz que não houve grandes mudanças nas tendências subjacentes E que está em um tom fraco com muitos altos e baixos Além disso, o índice de produção industrial do último ano fiscal Foi em uma média de 102,8 2% inferior ao ano anterior Marcando o segundo ano de declínio Escuta bem Declínio A indústria do Japão está caindo por dois anos seguidos Quem acompanha o canal deve se lembrar Que eu já venho batendo em cima há dois anos Simples assim O Ministério da Economia, Comércio e Indústria diz Continuaremos a monitorar o impacto da economia global Nas atividades de produção E na situação da reabertura das fábricas e automóveis Agora eu vou trazer para você o cabalacho Por que o governo Se a taxa industrial do Japão está em declínio Por que ele falou que houve um aumento de 3,8% Porque ele colocou os números da Idai Hatsu Que voltaram a trabalhar Simples assim Mas você viu que ele não citou Nenhum outro setor da economia Ele não citou nenhum outro setor da indústria Eles só deram ênfase a Idai Hatsu e a Subaru Então já deu para você ter uma ideia Que eles colocaram o crescimento De 3,8% com os números da Idai Hatsu e Subaru Mas outras partes da indústria No Japão, aquilo que eu falei Indústria da agricultura, da pesca e outros Ele não citou Sinal que não houve crescimento Porque quando há crescimento Eles colocam Quem acompanha o canal aqui Há mais tempo deve se lembrar Por isso que eu acho bacana Quer ficar bem informado em relação A parte econômica do Japão Já falo de antemão Não sou, como é que se fala assim Influenciador digital Se não quiser, não precisa se inscrever Mas acompanhe os vídeos Para você ter uma noção real Do que está acontecendo E sem firula Porque aqui eu estou trazendo Os próprios números do governo Se tiver alguma dúvida Do que eu estou falando Procure os números do governo Entra no site do governo Lá e olha Mas só tome cuidado Com as interpretações Porque é muito fácil A pessoa pegar e interpretar aquilo Ao seu interesse E não a verdade Do que está acontecendo Para tentar manipular informações Uma coisa que eu tenho Um ódio do cão É manipulação de informação Porque como é que se fala assim Deixa aquele Tem um povo Como é que se fala assim Tem umas pessoas De cabeça meio fraca Que dependendo se você fala A E esse A é divino Não, esse A é divino Você tem que fazer Não, ela não procura ver Não procura questionar Por que é divino esse A Por que a coisa é assim Ou por que a coisa é assado Não, ela só Simplesmente Ela só acredita Só que nessa Que a pessoa só acredita Ela se passa Ser o que Massa de Massa de De manobra Ou Como é que se fala assim Como dizem no Brasil Ou é gado Ou é jumento Ou alguma outra coisa Mas não É massa de manobra Ela é Uma pessoa manipulável Uma pessoa manipulável Depois que acontece Uma dor de cabeça Ela não tem que chorar Última matéria agora Ó Escuta aqui Continua aqui É nirongo Ó 観光庁 Pois é, se você entende de Nihongô, já deu para você ter uma ideia do que eles estão falando e de quão racista eles foram. Agora aqui não tem como passar pano. Aqui houve uma, como é que se fala assim, uma divulgação de dados até, entre aspas, racista. Pelo meu ponto de vista. Por que eu estou falando isso? Vem comigo aqui para finalizar o vídeo. De acordo com a Agência de Turismo do Japão, o número de pessoas que se hospedaram em hotéis e pousadas nacionais no mês passado, você vê que não estamos falando anual, estamos falando mensal, foi de aproximadamente 54,86 milhões. Com um aumento de 8,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e um novo recorde para esse mês. Até aí, tudo bem. A partir daqui a coisa fica interessante. Destes, os números de hóspedes estrangeiros totalizou 12,7 milhões. Um aumento de 68,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e 33,4% a mais do que o mesmo mês de 2019. Além disso, o número de hóspedes japoneses que pernoitaram foi de 42,16 milhões. 2,3% inferior ao mesmo mês do ano passado, mais 1,3% superior ao mesmo mês de 2019, antes do coronavírus. Japoneses, mas por que você falou que é uma coisa racista? Porque havia necessidade de fazer essa segregação, essa separação. Japoneses hospedaram tanto, estrangeiros hospedaram tanto. Havia necessidade? Não. Porque é todo mundo gente. Então poderia ter falado, ó, houve um aumento de 54, houve uma hospedagem de 54,86 milhões de pessoas aqui. Ponto. Não precisava destrinchar que é estrangeiro e que é, como é que se fala, é japonês. Mas vamos lá, né? Só que estrangeiros, 12,7 milhões. Então você vê aqui, em momento algum, ele falou turismo. Então ele pegou turistas e residentes aqui no Japão, estrangeiros, residentes, estrangeiros, e colocou tudo isso junto e tá aí, 12,7. Por quê? Não entrou 12,7 pessoas no Japão no mês. No caso, naquele mês, no caso, é o mês de... Vamos lá. Opa. Mês de março? É, mês de março. Não, entrou 12 milhões de estrangeiros no Japão. Isso é fato. Então você vê que eles pegaram residentes e turistas e colocaram tudo numa coisa só. Só que aqui eles não destrincham. Então você vê como é que se diz o interesse da informação? Porque aí pode pegar assim, nossa, aumentou o número do turismo no Japão, que não sei o que, e vai pegando esses dados. Só que, como ele não destrincha, pode parecer que era uma coisa só. E não é. Então tem que se tomar cuidado com isso. E é aquela velha história. Havia necessidade, já que era todo mundo hóspede, está todo mundo se hospedando nos hotéis. Havia necessidade de colocar, ó, estrangeiro é isso e japonês é isso. Não havia essa necessidade. Então nesse ponto eles foram muito racistas. Ah, japonês está de mimimi, pode até ser. Mas estatisticamente falando, tá? Se fosse fazer por estatística, se fosse fazer por, como é que se fala assim, interpretação de dados, ele teria que ter colocado turistas estrangeiros, residentes estrangeiros e japonês. Teria que haver essa distinção. E ele não fez a distinção. Isso aí é errado. É totalmente errado. Mas é aquela velha história. Quem trabalha com análise de dados, como é que se fala assim, mineração de dados, mineração, banco de dados, sabe do que eu estou falando. Principalmente informação de dados para fazer tomada de decisão. Precisa ser tudo minucioso, tá? Nesse ponto para poder ter uma noção. Mas se você está passando informação para o público, sem tomada de decisão, só para poder mostrar que é bonito, esse tipo de separação que eles fizeram aqui foi totalmente desnecessária. Até porque você vê que houve uma diminuição no número de hóspedes japoneses. Então quem está dando mais dinheiro para o Japão é o próprio estrangeiro do que o próprio japonês. E aí? Mas de qualquer maneira, a vida é que se segue. Como é que se fala? A japonesa, mas o número de japoneses que se hospedaram foi de 42 milhões sim, mas está havendo uma diminuição. Até porque aqui é a terra deles, a maioria de pessoas é deles. São eles, não somos nós. Mas se você for ver, estatisticamente falando, houve um aumento no número de estrangeiros que se hospedaram e uma diminuição de japoneses. Simples, fato. Então já dá para você sacar por A mais B, como é que a coisa está indo. Então, já deu para você ter uma ideia, num panorama geral, como é que está a economia no Japão, o tamanho da mentira que o governo Kishida está passando, o tamanho da camuflada fiscal que ele tenta passar para o público e que já está há dois anos a economia estagnada. E eles tentando, como é que se fala assim, mostrar números que eles não têm. Por isso que já deu para você ter uma ideia, porque o Japão perdeu o terceiro lugar para a Alemanha, de grande economia do mundo. O Japão caiu para a quarta economia do mundo, por quê? Já deu para você sacar dois anos estagnado. E aí, em vez de tentar fazer uma política econômica robusta para trazer, como é que se fala assim, empregos para o Japão, não. Ele quer trazer turistas para o Japão. Ele quer trazer o quê? Inflação para o Japão. Como se inflação fosse mover a economia. Você vê que todos os países que têm inflação grande tomaram no... Você vê que o real, o Brasil, passou por várias transformações monetárias por causa do quê? Inflação. Os mais antigos devem se lembrar daquela época que os preços no Brasil eram reajustados duas vezes por dia. O cara da maquininha lá era um cara mais temido de dentro do mercado. Porque de manhã cedo ele está lá. Aí chegava tarde de novo e já tinha que remarcar. Por causa do quê? Hiperinflação. Os mais novos não lembram disso. Não pegaram essa parte histórica do Brasil. Eles podem ter uma noção do que foi falado. Mas vivenciar isso não vivenciou. É complicado, é complicado. Da mesma forma que quando o Collor fez aquele congelamento das contas bancárias, deu aquele reboto todo, muita gente se matou. Houve muita... Sua e não posso continuar por causa da diretriz do YouTube. Mas muita gente foi para a terra do pé junto. E você acha que aqui, muitas das coisas que estão acontecendo agora, você acha que não está acontecendo quase a mesma coisa? E aí? E aí? Então, vamos falar. Um português rasgado sem hipocrisia. Por isso que, igual no vídeo lá que eu falei para o Marcelo, na live que eu estava respondendo para a pergunta que ele me fez, eu dei material para ele pensar. Em um momento algum, eu ia falar assim, ó, fica aí ou vem. Da mesma forma que eu não falo para ninguém isso, fica aí ou vem. Eu dou material para a pessoa pensar. E se a pessoa acha que vai ser viável para ela ou não, aí é outros 500. Aí ela toma a decisão. Da mesma forma que eu falei para o Everton. Todo sonho, ele tem um preço. Se você estiver disposto a pagar o preço daquele sonho, mete a cara e a coragem e vamos ver o que vai dar. Caso contrário, meu... Laga para lá. Se não dá por aqui, a gente segue por ali. Mas, já dá para você sacar que a parte onde os grandes brasileiros trabalham aqui, a maioria dos brasileiros trabalha aqui, que é a indústria transformadora, está caindo as vagas. Você viu que o próprio Ministério do Trabalho falou que o número de vagas na parte industrial caiu 10,8%. Se você levar a ideia de 10,8% o Ministério falando, isso é a nível nacional. Não é 10,8% no estado de Haiti ou 10,8% em Mieken ou em Shimane. Não. Isso é a nível nacional. É muita coisa. Por isso que, às vezes, eu bato em cima, faço certas pregações assim. Por quê? Se a pessoa vier para o Japão, que ela venha ciente da situação. Não deixe ser, como é que se fala assim, não deixe ser enganada por promessas de trabalho que talvez não ocorram, não aconteçam. Aquilo que eu já falei. Cansei de resgatar pessoas que ficaram dentro dos apatos por semanas. A pessoa vinha financiada, falava que tinha emprego, chegava aqui e a pessoa ficava jogada dentro do apato, uma, duas semanas. Pergunta se tinha assistência, alguma coisa. Dependendo, nem assistência tinha. Cansei de levar comida, cansei de levar beitor. É complicado, porra, tentando ajudar as pessoas assim. Por quê? Era uma coisa que não era da nossa alçada, era da alçada da empreiteira em si. Mas ficou o quê? A cargo dos vizinhos, das pessoas, ele ia ajudar ali para a pessoa não passar fome, porra. Aí entra até aquela parte do social. Mas você vê que tem como passar o pano em determinadas situações? Não tem. Por isso que, para evitar certas situações, eu já passo informação, de uma forma assim, sem ficar fazendo frescura. A realidade é assim. Então não se deixe ser enganado por falsa promessa de trabalho. Simples. Cansa de falar, quer vir para o Japão? Não, há problema. Mas entre nos grupos do Facebook, Instagram, WhatsApp, seja lá onde for, e faça perguntas. Como é que é a empresa tal, como é que está a situação tal, de tal empresa, tal empreiteira, tal região. Por quê? Se você precisar de um plano A, B e C, você tem como fazer. Senão, você está lascado. Tu vai ficar na rua da amargura. Muita gente se lascou aqui no Japão. Não foi nenhuma e nem outra. Por causa desse tipo de coisa. Falsa promessa. Eu sei que se um agenciador escutar esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, ele vai me xingar até a última geração. Isso se eu não me xingar nos comentários, os carambacotos. Mas se me xingar nos comentários, eu já aviso. Eu já bloqueio. Eu já não tenho nem mais conversa. Eu já bloqueio mesmo. Quer conversar? Quer falar algumas coisas? Beleza. Seja educado. A partir da hora que vier com voadores de dois pés, eu já bloqueio. Seja lá quem for. Pode ser o Papa. Se já chegar assim, ô seu babaca, eu já... Pô. Já toma bloqueio. Simples assim. Ultimamente, não ando muito com paciência para ficar tentando dialogar nessa parte, não. Quer conversar? Sejamos pessoas civilizadas, conversaremos. Não é boa. Caso contrário, não. Da mesma forma que a pessoa pode ser ignorante, eu também posso. Simples. Então, já dá para você ter uma ideia de como é que a coisa está, como é que a realidade daqui está. Você vê que o governo Kishida tenta encobrir muita coisa, tenta dar uma disfarçada, passada de pano, mas não dá. Por quê? A gente interpreta os dados, a gente mostra a realidade para você. Se você quiser acreditar, aí é outros 500. Mas está aí. Então, vou encerrar por aqui. 45 minutos. Ficou muito, muito comprido. Queria ter dado uma diminuída, mas não deu de novo. E Maidô.